A gente é, nós somos camaradas. A Karina, que é a mais nova, é a bebezinha do grupo. Mas, pô, a galera já, nós já somos amigos de longa data, fora da música. Então é um prazer muito grande estar com essa turma, né? Quanto que vale a vida no planeta? Alguns trilhões de dólares, todo ouro que puder, um saco de merda ou um tiro no próprio pé? Vocês chegaram a essa resposta? Não, eu não cheguei. Cara, eu acho que não tem preço, né? Não tem preço. Isso é uma coisa imensurável. Imensurável isso, não tem como, né? E a ideia dessa música é isso mesmo, é fazer a pessoa pensar exatamente. Essa é a ideia, o foco é esse mesmo. A música é uma linguagem muito legal de passar o recado, porque através da letra e a pessoa prestando atenção, você mexe com a razão. E a música, a música é algo imaterial, ela é totalmente espiritual. Ela macia a alma, né? Então você atinge duas vias de comunicação, a razão e o espírito. Aí cai a ficha. Quando você consegue conciliar isso, a pessoa desperta. Através da emoção que você consegue... Exatamente. A mensagem, as notas musicais, os arranjos, a melodia, faz com que você preste atenção na verdadeira mensagem. E é uma questão que você fez, muito difícil, né? Se a gente for ver bem, quantas pessoas estão conscientes disso, de que a vida do planeta pode acabar, dependendo do jeito que a gente usá-lo, né? E o ser humano, ele está, assim, deixando poluído o lugar onde a gente vive. E nem precisa ir ao extremo. Cara, São Paulo vai faltar água, Bando. Guarulhos já está um racionamento, dia sim, dia não. Já estão acontecendo. Eu vi uma postagem ontem no Face, Santos, a avenida principal da praia. O mar invadiu. Não sei se vocês viram isso aí. O mar, aquela barreirinha que tem ali, já, Elvis, o mar invadiu. Já está subindo o nível da água. É, as geleiras aí. Cidades litorâneas, brother. O nível do mar está subindo cada vez mais e a tendência é, meu. Cara, tipo onda na avenida, não é aguinha. Onda na avenida, onda. Se o cara pegar uma prancha, ele pega uma onda ali na avenida de Santos. Entendeu? É, eu acho o seguinte, o recado legal que a gente quer passar é o seguinte. A gente sabe que a Alaska não vai resolver todos os problemas do mundo, não vamos resolver nenhum problema. Mas, meu, aqui, ó, são as pessoas que estão fazendo a parte dela. Nós estamos fazendo a nossa parte. Exatamente. E gostaríamos que todos parassem a pensar e mudassem a atitude a partir de agora. Vamos fazer a nossa parte. Pode matar seu menino. Carta, vidro, plástico, papel, metal e o que vier. Tudo se transforma, se recicla no que você quer. Carta, vidro, plástico, papel, metal e o que vier. Tudo se transforma, se recicla no que você quer. Com o som do reciclável, tem tambor de galvão, tem cansa, frigo de lata, de refrim, de patrão, E o brilho do avião, tem cansa, frigo de lata e o que vier. Esse rio só vem, pra terra é bom. Esse rio só vem, pra terra é bom. Amor, 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 amor. Bate, lata, seu menino, bate cano, a foché. Bate, lata, seu menino, bate cano, bate o pé. Bate, lata, seu menino, bate cano, a foché. Bate, lata, seu menino, bate cano, bate o pé. Carta, vidro, plástico, papel, metal e o que vier. Tudo se transforma, se recicla no que você quer. Carta, vidro, plástico, papel, metal e o que vier. Tudo se transforma, se recicla no que você quer. Eu sou do reciclável, tem tambor de galvão, Tem cansa, frigo de lata, de frio de papelão, E o brilho do avião, e o futuro do carregão. Bate, lata, seu menino, bate cano, a foché. Bate, lata, seu menino, bate cano, a foché. Bate, lata, seu menino, bate cano, a foché. Bate lá pra ser o menino Bate cano, bate o pé Bate lá pra ser o menino Bate cano, afaxé Bate lá pra ser o menino Bate cano, bate o pé Não é só a letra, né? Não! A nossa ideia, cara, é ter um figurino A roupa de material reciclável A gente quer levar pro show Instrumentos diversos pra poder Entregar ao público Pra que eles toquem com a gente É, é Esse foi o bate-lata, quer falar? E a ideia é exatamente essa Apesar de falar assim, pô, vocês são idealizadores Mas a ideia, eu acho que Reciclar, enfim, são detalhes Que o que vai fazer a diferença é cada um Fazer um pouquinho da sua parte, gente Desde o lixo reciclado na sua casa Que você passa a reciclar, separar É uma coisa assim, ó, que você faz no dia a dia Só que isso tem que se tornar um hábito, entendeu? E a proposta da OASCA é exatamente isso aí Conscientizar as pessoas da importância Que, pra gente, que no futuro seja melhor Vai depender de cada um Pô, a gente ia pras campanhas Ia pro meio do mato, com exército Imagine Acampavam no meio do mato Inclusive, se vocês quiserem Encomendar uma música É coisa que não é Só pensar no tema Passar e ele faz É, nosso lance é fazer música Mas a OASCA tá com dez Resumidamente, tá com dez anos Gravamos três CDs E estamos gravando o CD atual Que é o Verde Pé de Passagem É, último trabalho da banda Foi o Fado da Fada Bem bacana esse trabalho E é isso Estamos na estrada aí pra fazer música E mostrar a nossa arte O nosso trabalho É, puta, eu viajo muito nessas coisas Por exemplo, a Água da Vida Eu... A batida dela, né Ela é meio tribal, né Essa coisa do tambor, da alfaia Tum, 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 tum É um coração batendo Eu imagino no meio da mata Entendeu? Aliás, minha ideia é gravar isso No meio da mata mesmo É, e os arranjos tem A gente tem a liberdade da participação Da ideia de todo mundo Vamos fazer isso Colocar isso Fica muito legal E no fim, o resultado é isso aí Que vocês ouviram aí É muito gostoso E até remete a esses sons da natureza também Sim A flauta ajuda muito Sim A flauta é fundamental nesse processo todo Três, quatro Paragona, parantiga E a cota d'água da rexinga E corre aos pés da mantigueira E o vale, pode lidar Eu vivo homem, vivo peixe Que mata a sede lá de Minas Que banha os filhos de São Paulo E morreu e morreu Veja o mar Vai desaguar Vai desaguar Água da vida Vida da água E d'água sem vida Não tem mais vida para animar Água da vida Vida da água E d'água sem vida Salve o nosso Paraíba E o paraimbo na Paraitinga E a cota d'água da rexinga Que corre aos pés da mantigueira E o vale, o nome lhe dá Rio vivo homem, vivo peixe Que mata a sede lá de Minas Que banha os filhos de São Paulo E do Rio E já o mar Vai desaguar Vai desaguar Água da vida Vida da água E d'água sem vida Não tem mais vida Paraíba Água da vida Vida da água E d'água sem vida Salve o nosso Paraíba Nascente Brutão Nascente Brutão E acho liberão Rio doce azul Paraíba do Sul Paraíba do Sul Água da Centro e Nan Nein Água da Pica Água da Pica Água da Chuva Água da Fonte Água da Vida Água da Pica Água da Fonte Água da Fonte Agua da Vida, Agua da Chuva, Agua da Forte, Agua da Vida Água, 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 Água da Viga, Água da Chuva, Água da Vida, 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 Água da Vida Já vou passar para o Ledeson para resolver ele lá. Dá carinha aí! Tchau! Eu nem sei se eu participo desse vídeo. Tá? É, lógico! Você fez as roupas, eu adicionei ela esses dias. Você passa eles para mim? Você tem em todos os um? Não. Mas faça o que você tem lá que ele... Eu vou adicionar você lá. Ô, oi, você quer ligar pro Koda pra ver se ele tá vindo? Ó, ele tem uma banda, é autoral os músicos, sabe? Eles mesmos. Ah, vocês vêm com... É, ele vem. Posso falar bobeira pra ver se ele tá vindo? É, ele vem.